Bola rolando e mais uma pareia, Matheusinho craga de bola, corta Rafa gol para o time Invicto, Invicto na pelada toca e o Guilherme toca para Francimar, Francimar trabalha com Júlio Bocco que trabalha, faz a rodagem da bola, faz o giro e toca para Matheus, tá parado o jogo, falta em cima do bolo, é o neguinho da camisa branca com calção verde no apito, Júlio Bocco toca para Wallace, Wallace pisa na bola, faz o giro e recua para Guilherme, o Guilherme toca de primeira para Júlio Bocco, que toca na metade da ponte de lei para Wallace, vai invadir, olha, a bater, chega o bigode e faz o corte, o Wendel bigode, toca para Guilherme, tocou, para a esquerda, para o Wallace, e falta em cima dele, a jogada tá na área, corta Jean Borré, já teve legal contra-ataque, Matheus domina, tá no prejuízo, Guilherme, corta a zaga com Jean Borré, agora Marquinhos vai tentar ligar contra-ataque, ele vai tentar ultrapassar a metade do gramado, mas tá na linha do campo de defesa, toca, tem que abrir para Maurício Levanto, que é o melhor do mundo, abre o compasso para Rafa gol, Rafa gol, toca para o bigode, o bigode dá para, é o homem do jogo, o Hilton Carvalho toca para o bigode, o bigode bota na boca do gol, Matheus e Cota de Canelo e o goleiro pega, o Matheus e o goleiro pega, já sai ligando contra-ataque, manda para Júlio Bocco, olha para o jogo juiz, na metade do gramado, Júlio Bocco, tem o Maciel do lado, tem o Wallace na esquerda, tá sozinho, posição legal, posição legal, pode pintar o primeiro gol, chega o Hilton, dá o combate, dá agora, Matheus, Júlio Bocco, para fora, vai chutar assim no inferno, meu amigo, tiro de meta, vai acabar o tiro de meta, o Beto, manda para a metade do gramado com Marquinhos, recupera o Guilherme, o mecânico Guilherme para Marcel e a zaga de azul recupera, Jean Borré desame errado, toca para Guilherme, o Guilherme bota na esquerda para o Wallace, sai do primeiro, vai tentar sair do segundo, para cima dele, para cima dele, a chance para fora, chute do Guilherme, lá vai Ita no goleiro espalma, isso é o descanteio pela ponta direita, Ita no bigode na cobrança, bota na boca do gol, a palpa e o Júlio Boccai jogando, se alegando contra o ataque, tem 3 contra 1, 3 contra 2, lá vai Bó, vai tentar o chute, a chance, o Wallace, limpou, Marcel na fogueira, chegou o 4, Júlio, Guilherme vai chutar assim no inferno, meu amigo, tiro de meta, vai chutar assim ruim, decidir dar um escambau, meu amigo, Beto ajeita a bola para o time, tiro de meta, manda para a metade do gramado, sobe de pedo, não tem ninguém, aí só tem o goleiro, qual é o nome do goleiro? Bebel, o nome do goleiro ali? Conhece não, é novato? Trabalha no campo de defesa com o Matheusinho, o craque de bola, o único craque desse time é ele, trabalha a pista na bola, tem o Francimar mais atrás, que é um bom zagueiro, recua no campo de defesa, chega o Wallace para receber, Francimar recebe na zaga central, na fogueira, escanteio, o time de verde está perdido no jogo, 0x0 no marcador, vai levantar o escanteio, o time de azul com o Ita no bigode, Marquinho de cabeça e Matheus corta, o filho do Fábio, isso é de novo o escanteio, para Rancobra, na boca do gol, de cabeça, tenta o baixinho, o Marquinho e a zaga corta com o Wallace, o Wallace já tenta ligar na metade do campo de defesa para Francimar, toca de primeira para o Wallace, ele tenta fazer o giro em cima do Rafa, gol que divide, recupera o Wallace, recua para Francimar, o Francimar manda para o craque de bola, Matheusinho, abre na esquerda com o Guilherme, o Guilherme recebe na lateral esquerda, manda para a metade do gramado, corta os cereais, e o Hilton Cavalho domina a bola com o açúcar, o Matheus, o Matheus filho do Fábio tenta sair da marcação, ganha a ponta esquerda, encara a marcação, solta para o Wallace, chegou o Julinho bom, a zaga não ajuda, de novo para fora o Julinho, o Julinho está perdendo o caminhão de gols, bota para o Maurício Lewandowski no campo intermediário de defesa, abre na esquerda com o Marquinho, Marquinho bota para a Rafa, é feita a tabela, o time toca a bola com consciência, domina Beto, o Beto bota a bola no chão, taca a descenda do jogo, o jogo está 0x0, André Bebel agora reforça as cores do time de azul, André Bebel agora está no time de azul, Jean Borré, bota para Matheusinho, divide de cabeça, França Marré recupera para Guilherme, o Guilherme trabalha com Matheusinho, o craque de bola, ele recebe na metade do gramado, tabela com o Julinho, bota o tapa de primeira para o Guilherme que sai com o bolo e tudo é lateral, trabalha a bola Jean Borré com medos de cereais, bota para o goleiro Beto, o Beto já trabalha com o Ita no bigode, o Ita no bigode já trabalha no campo de dever com André Bebel, com o Ita no bigode, já bota a bola no chão, carrega a bola, toca na cabeça de ela com o Marinho, o Levan do Alves, o melhor jogador do mundo com André Bebel caído pela esquerda, abre de pé esquerdo, é errado para Matheus, o craque de bola, aí tem o Maciel, o Maciel trabalha com o Matheus, ultrapassa a metade do gramado, abre para o Julinho, o bolo, limpou, Matheus, chega Marinho, providencialmente o melhor jogador do mundo, Lewandowski, André Bebel tenta sair do campo de defesa, a pé sufocado pelo time de vermelho, aí o Maurílio tem que jogar para a avenida, que é jogo de campeonato, Maciel domina, lá vai o time de vermelho, tentando abrir para cá, o Alves já perdeu o caminhão de gol, Julinho, o Alves, e o Julinho deixa o jogo seguir, o Julinho deixa o jogo seguir, André Bebel toca para o Maurílio, vai Rafael, para cima Rafael, para cima, eu sou mais você, pedalou, o Ram passou, e chega o Francimar e acaba com a festa.